Olá galera, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês, né? Nós estamos muito felizes porque nós estamos aqui aprendendo um montão de coisa legal, né? Então, um abraço vai aí, ó, para todos os nossos alunos que estão participando, tá? Ana, Carolina, Camila, Eduardo, Isabel, José, Renan, Anila, Sofia, Manoel, Maria e quem mais? Está faltando alguém? Acho que não, né? Marcela, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, tá? Vamos lá iniciar nossa aula, não hoje, que é legal também, estamos trabalhando aí as etapas do trabalho, trabalhamos na aula passada sobre os trabalhos no campo, tipo de trabalho no campo, né? E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do trabalho na cidade, como isso se desenvolve? É importante para a sociedade, para os que moram na cidade, para os que moram na zona rural? E aí, vamos aprender hoje, ok? Geografia, tá? O globo aí, né? O globo mostrando aí que nós vamos aprender bastante coisa aqui que envolve toda a sociedade. Terceiro ano. Trabalho na cidade. Trabalho na cidade. Nas cidades, as principais atividades econômicas que encontramos são as ligadas à prestação de serviços e ao comércio. como, por exemplo, de serviços temos administração pública, bancos, hospitais, clínicas médicas, empresas de comunicação, escolas e faculdades e etc. Tá? Aqui nós temos aqui o tipo de trabalho na cidade que faz também toda a diferença no meio comercial, né? No meio da sociedade também, que contribui bastante para que a cidade, que a gente trabalhou, né? Que a cidade está super dividida em vários setores de trabalho, né? E nós estamos aqui aprendendo nessa aula o trabalho que envolve, que é muito importante também em uma cidade, né? Aqui nós estamos vendo aqui um trabalho de clientes fazendo uso da casa e caixa eletrônico, né? Em agências bancárias. Olha como é importante aqui esse tipo de trabalho, né? Agências aqui, ó, que foi colocado para que as pessoas possam resolver problemas ou, né, sacar ou fazer algum depósito e tudo. E esse trabalho aqui é muito legal também, tá? E esse tipo de trabalho aqui são clientes comprando diferentes produtos em supermercados. Olha só. Já no comércio, corresponde às lojas, shopping centers, supermercados, restaurante, entre outros. Esse tipo de trabalho também é importante. Porque as pessoas precisam desse tipo de comércio para poder adquirir o que eles necessitam, né? Precisa sim do comércio, do supermercado, das lojas, dos shoppers para fazer suas compras, para repor o que eles precisam na sua casa. Então, esse tipo de trabalho também é importante, tá? Nas indústrias automobilísticas e mecanização e a autoformação, as linhas de produção são cada vez mais utilizadas e tendem a substituir postos de trabalho, antes ocupado por operários, tá? Antes era ocupado por pessoas, esse tipo de trabalho aqui. Mas aí com a evolução, com o desenvolvimento da tecnologia, foi substituída por máquinas, que faz todo o trabalho pesado aí, né? Linha de montagem mecanizada da indústria automobilística, né? Que faz aí vários trabalhos para, assim, colocar no mercado, né? Os seus trabalhos para poder as pessoas, assim, adquirir. A relação de trabalho vem demonstrando profundas mudanças, né? Com as vendas de online possibilitando, possibilitadas pela internet, para que as pessoas de lugares distantes possam comprar e vender produtos. No entanto, nas cidades há também dificuldades relacionadas ao trabalho, como o trânsito ou alto custo de locação e compra de espaço, tá? Atualmente, algumas pessoas têm próprias profissões que possibilitam realizar seus trabalhos em casa, no sistema conhecido como OMIOPS. Outras compartilham o espaço comum, exercendo as atividades profissionais diversas em escritório, demonstrando, assim, o seu trabalho, tá? Então, a gente percebe aqui, ó, que para adquirir esse tipo de produção que foi feita por mecânicos, né, industrializados, precisa de pessoas que possam adentrar e fazer o seu trabalho de compras e vendas através da internet, né? Aqui é uma pessoa realizando o seu trabalho em casa, viu? Realizando o seu trabalho em casa, através da internet, vendendo ou até mesmo comprando, negociando, né? Esse tipo de trabalho também é bem valorizado. Por quê? Porque tem pessoas que moram muito distantes, de repente, gostando do produto que está à renda. O que que ele faz? Ele oferece o trabalho através das imagens, né? Através do computador e as pessoas ficam interessadas e eles chegam a comprar. Esse tipo de trabalho também é bem legal, porque as pessoas podem comprar de uma distância bem longa, né? E adquirir o produto que ele está oferecendo. Talvez um carro, um celular, até mesmo produtos medicinais. Eles podem estar vendendo, né? E as pessoas podem estar comprando e recebendo na sua casa, no conforto da sua casa. Muito legal esse tipo de trabalho aqui também. Pessoas compartilhando o espaço comum no exercício de sua atividade profissional. Tá? Que são pessoas compartilhando aí o seu tipo de trabalho aí, gente. Com várias pessoas. Aqui a gente vê só uma, né? Mostrando o seu produto, não sei, alguma coisa que ele está vendendo com a pessoa bem distante. Aqui eles já estão todos reunidos, né? Reunidos e fazendo aí suas vendas e compras aí. Através da internet, através do celular, através, né? Da sua cidade mesmo. Então, temos os setores econômicos. As atividades econômicas podem ser divididas em três setores. Primária, secundária e terciária. Setor primário são atividades produzidas em matéria-prima, como extrativismo de pecuária e agricultura. Tá? Esse setor primário aqui pode estar aí, né? Entrando no setor de econômicos. Setor secundário. São as atividades responsáveis por transformar matéria-prima produzidas pelo setor primário. Que vem daqui do primário, né? E passa a ser setor secundário. Eles são responsáveis para produzir, né? E para comercializar, industrializadas, automóveis, eletrônicos, casas, máquinas, roupa e inseto. Tá? Esse setor, esse tipo de setor secundário aqui, eles são responsáveis para produzir o que vem lá do setor primário, né? Que são as criações pecuaristas. Tá? Vem o pé, por exemplo, a ovelha, né? Vem toda aquela lã. Essa lã, ela vem para onde? Para o setor secundário. A pessoa vai confeccionar, vai fazer roupas, vai fazer sapatos. Com o material que vem lá do setor primário. Que são os trabalhadores, né? Que cuidam dos... Desses animais, né? Com o objetivo de lucrar com isso. E aí vem para o setor secundário, onde as pessoas constroem, industrializam, né? E também produzem. Aí vem para o setor secundário, que é onde as pessoas vão comprar, já feito. Aqui é o processo que está sendo criado. Da criação vai para o setor secundário. Onde a pessoa vai fazer o que foi vindo lá do setor primário. Entendeu? Roupas, bolsas, sapatos. Tá bom? E essa parte aqui, ó. São atividades econômicas de comércio e prestação de serviço. Bem que os produtos são direcionados ao consumidor. Tá? Aqui já chega prontinho. Não precisa só. Não precisa o trabalhador fazer. É, a pessoa que está trabalhando fazer. Ela já fez aqui. Aí daqui vem para cá e a pessoa que está aqui vai tentar vender. Tá entendendo? Então, todo mundo aqui está trabalhando. Tem uma importância fundamental. Setor primário cuida. Do, da, da criação. Dessa criação vai para o setor secundário. Onde a pessoa vai trabalhar confeccionando. Roupa, tecido, sapato, bolsa. Entendeu? E de lá vem para o setor comercial. Onde a pessoa vai agora vender. Vender essas peças que foi feita lá. Pelo setor secundário. Pela pessoa que confeccionou. Deu para entender, pessoal? Deu para entender melhor? Qualquer dúvida, volta o vídeo de novo para você assistir. Ou leia o texto para você também entender melhor. Você pode até pesquisar os tipos de trabalho. Pode pesquisar na internet. Tipos de trabalho na cidade que são importantes. Principalmente o primário, secundário e terciário. O primário, você já sabe. O primário são pessoas que cuidam dos animais. Como a ovelha, o gado. Curta desses animais. A partir daí, vem para o setor secundário. Onde as pessoas vão produzir. Com a pele desses animais. E confeccionar bolsa, calçado, roupas. É de lá que vem. O tecido. E desse secundário, vem para o terciário. Onde está tudo pronto já. A roupa, o calçado, o tecido. E aí vai ser comercializado, vendido. Isso vale para quem? Para o setor comercial. Comercial. Até os lojistas e tudo. Tá bom? Se você quiser mais informações, leia de novo o livro, que vai lhe dar muita base. Tá bom? Temos aqui, pessoal, a atividade de vocês. Nós vamos tentar fazer aqui junto com vocês. E deixar um pouquinho para vocês responderem em casa. Tá? Complete o quadro, escreve o nome de cada profissão na coluna correspondente. Depois, faz esse teste. Tá? Ó, os profissionais aí. Nós temos aí vários profissionais. Né? Tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Tem um nome aqui. Né? Escrevendo aqui na lousa. O que vocês acham que ele é? O que é o tipo de profissão que ele exerce? Aqui, ó. Ele parece o que eu estou fazendo, né? Escrevendo alguma coisa na lousa e tudo. Então, esse profissional aqui, ele tem uma profissão. O que profissão é essa? Ele é um pró... Um professor, pessoal. Tá? Professor. E essa moça aqui, ó. Tá mexendo no computador. Né? Número 12. Que tipo de profissão que ela está exercendo? Que fica sempre uma dica. Que fica sempre nos comércios. Atendendo. Quando você coloca a mercadoria ali no balcão. Ela está ali, ó. Mexendo. Vendo os preços. Tudinho. Que tipo de profissão ela representa aqui? Isso mesmo. Caixa eletrônica, né? Caixa. Deixa eu voltar lá, pessoal. Isso aí. Tá? Caixa eletrônica. Então, ela é o caixa. Certo? Caixa de supermercado. Ela é o caixa do supermercado. Coloca a sua caixa do supermercado. Você completa aí, tá? E o terceiro. Olha só. Ela está com o microfonezinho assim, né? Do lado. Ela deve estar informando alguma coisa. O que que essa... Essa aqui está representando? Esse profissional aí. Uma telefonista, né? Telefonista. Telefonista. Certo? E esse aqui, ó. Está com alguns ferramentoszinhos. Olha só a roupa dele. Como é que é? Ele representa o profissional da mecânica. Ele é o mecânico. Tá, pessoal? Mecânico. E esse quinto aqui, ó. Ele representa o quê? Ele está montando alguma pecinha. Olha. Observe ele na mão dele. Ele está com alguma pecinha na mão. Está usando o óculos para visualizar melhor. O que que ele representa? Representa o operador de linha de montagem. Tá? Operador de linha de montagem. Você pode fazer isso lá no seu cadernozinho aí, tá, pessoal? E esse aqui, ó. E esse aqui, ó. Vocês sabem, né? Está com a inchada, né? O chapéu bem grande. Ou atrás dele tem um verde. O que que representa aí, pessoal? Isso mesmo. O trabalhador que representa agricultor, né? Agricultor. Ele é um agricultor. Tá? Um agricultor. Esse sete aí, pessoal, ó. Ele está extraindo algo, ó. Da natureza, né? Do caldo da natureza. Está saindo tipo um leitezinho, né? Uma arrozinha branca dentro da árvore. Ele representa o quê? Nós vimos essa aí na aula passada, né? Um seringueiro. Ele está extraindo algo, né? É, ele é a prega do seringueiro. Vou apagar aqui, tá melhor. Seringueiro. Seringueiro, né? Seringueiro de extrativismo. E esse aqui, ele está cozinhando alguma coisa na panela. Olha, olha só. Esse aqui é o mais fácil, né? O tá todo de branco. Tem algo na cabeça dele, né? Tá cozinhando algo na panela. Ele representa o profissional. Ele é um co... Cozinheiro. Ele é um cozinheiro. Não tem esse N aqui. Ele é um cozinheiro. Certo, pessoal? Agora vamos, então, perceber aí qual setor que ele está trabalhando. Que setor é esse, né? Setor de economia, tanto do campo, como da cidade. Vamos ver aí que tipo de setor que ele trabalha. Certo? Professor, setor da economia. Primário, secundário ou terciário? Ele é terciário. Certo? Ele é terciário. Porque ele já trabalha mais com... Já pronto, né? Já está tudo pronto. Ele não vai fabricar, ele não vai fazer. Ele vai fazer... Ele vai apenas trabalhar com aquilo que é pronto, entre aspas. Ele precisa dos alunos, ele precisa da loja e isso ele tem que estar pronto já. Ele não vai fazer a loja, não vai fazer o giro, não vai fazer os alunos. Então, tem que ter uma... Setor econômico, terciário, já tem que ter que estar pronto. Entendeu? Caixa... O caixa aí, caixa de mercado. Ela pertence aqui, setor. O primário, secundário ou terciário? Claro que é um terciário. Por quê? Porque ela vai apenas comercializar o que está pronto. Ela vai vender o que vai se agonar. Entendeu? Ela não vai fazer nada, assim, entre aspas, é produzir. Ela já vai vender o que está produzido. Acabou. Entendeu? Então, ela pertence ao terciário, setor terciário. Certo? E o telefonista? A telefonista também é do setor terciário. Por quê? Porque ela não vai... Ela só vai... Ela vai informar o que já está pronto, já está feito. Entendeu? E o mecânico? Agora o mecânico vai mudar. Né? O mecânico aqui, ele é do setor terciário. Por quê que ele é terciário? Porque ele vai entregar pronto. Né? Ele vai pegar ali aquela bicicleta, aquele carro, aquela moto, já pronto. Ele não vai produzir mais. Ele só vai arrumar. Né? Mostrar ali o trabalho dele. Então, ele é do setor secundário. Tá? E aqui, ó. Operador de linha de montagem. Operador de linha de montagem, ele é secundário. Porque ele vai planejar ainda, né? Ele vai montar. Certo? Agricultor. Agora, o agricultor, ele é primário. Por que que ele é primário? Porque ele vai plantar ainda. Depois que ele vai produzir. Depois que ele vai tentar vender. Né? E aí, ele é primário. E aqui. O seringueiro também, provavelmente, ele é. Né? Porque ele aqui, ó. Ele tá indo, ele vai planejar, fazer o remédio. Ou, né? Alguma coisa que ele vai extrair aqui, que ele ainda vai fazer. Certo? Então, ele é do setor primário. E o cozinheiro? Cozinheiro, gente. Ele é do setor terciário. Porque ele já pega o alimento já pronto do supermercado. Ele vai apenas fazer esse alimento já pronto. Já plantado pelo agricultor, né? Já moldado, pudim. Já chega na casa dele já tudo feito. Então, ele é setor terciário aí. Tá? E qual desses que predominam na cidade? Qual desses profissionais aqui que predominam na cidade, pessoal? O professor predomina mais na cidade. O caixa eletrônico predomina mais na cidade. Telefonista também predomina mais na cidade. O mecânico se encontra mais na cidade, né? O operador de linha também se encontra mais na cidade. Esse tipo de trabalho desses profissionais encontra-se mais nas cidades. Mas, será que tem algum que se encontra no campo? Sim, tem alguns que se encontra no campo. Mas, ainda não acabou. Olha, o cozinheiro, ele se encontra mais, o trabalho dele mais é na cidade. Certo? E no campo? O que vocês acham que é no campo? O agricultor e o serinheiro. Porque eles trabalham lá na nação natural para adquirir esse produto aí, para logo jogar na cidade também, para as pessoas participarem. Então, o seringueiro e o agricultor é lá no campo. Ok, pessoal? Então, é isso. Mas, o Constituto 4 que corresponde ao setor da economia e da prova de profissão. Nós já fizemos toda essa atividade aí. Tá? Vamos, então, para casa. Para 17, 18 e 19. Tá bom? Vocês vão fazer aí o para casa de vocês. Tá? Vocês vão observar aí esse gráfico. Analise o gráfico e depois responda as questões. Distribuição da população urbana e rural no Brasil. Vocês sabem aí a diferença da urbana para a rural já, né? Foi explicado isso. Qual é o tema da representação do gráfico? Qual é o tema principal do gráfico? Você vai analisar o gráfico. Você vai analisar o gráfico aqui. Qual é o tema principal? Tá? A letra B, de acordo com os dados do IBGE em 2010, a população brasileira estava concentrada na área urbana ou na área rural? Você vai analisar aí. A letra B, de acordo com os dados do gráfico, a população está concentrada na área urbana ou na área rural? A letra B, de acordo com os dados do gráfico, a população está concentrada na área urbana ou na área urbana ou na área urbana ou na área urbana? A letra B, de acordo com os dados do gráfico, a população está concentrada na área urbana ou na área urbana ou na área rural? Você vai só registrar aí, tá bom? E aqui a número 3. Observe a chave a seguinte. Depois escreva V para a resposta verdadeira e L para as respostas falsas. Tá? Vocês vão aí observar aí. Geralmente as crianças representam poucas áreas verdes. Você vai colocar se é verde ou se é falsa. E assim vai. V de falsa é... V de verdadeira é de falsa e vocês vão colocar as letrinhas aqui dentro. Tá bom? Receba a alternativa falsa corrigindo-a. Aí você vai escrever a alternativa falsa e corrigindo-a. Lembrando que aqui parece que só tem uma falsa. Você vai corrigir ela aqui. Aprender é divertido, tá? Vocês vão aí fazer uma atividade bem legal. Essa atividade não está difícil, está boa para ser feita. E essas questões aí elas são pessoais. Vocês vão ler tudinho direitinho, tá? Seja no campo, seja na cidade, a ciência e a tecnologia vem provocando mudança na maneira de trabalho. Seja no campo, seja na cidade, a tecnologia está ajudando bastante as pessoas. Ok? Nomes e profissões. Setor de atuação que faz, qual a importância? Ilustração da profissão. Isso aí é uma questão pessoal. Vocês vão ler aí direitinho para vocês saberem o que é. Será que algumas profissões que existem hoje podem se deixar de existir? Quais profissões você imagina que serão importantes no futuro? Né? Vocês vão observar isso aí e registrar suas respostas aqui. Não esqueçam de desenhar o desenho que você fez de acordo com as perguntas. E até a nossa próxima aula. Bom coraçãozinho aí para vocês. E bom final de semana. E até a nossa próxima aula. Ok? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí